DJ Patrick R, Rafa Baba Ei tio maloca, é favelão que fala né? Vai, 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 na sequência do Pei Pei Vai, 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 na sequência do Pei Pei Amigo, amigo DJ, amigo DJ Esse cara é pipe, representa na dancinha Vai, 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 na sequência do Pei Pei Pei, 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 esse, esse cara é pipe Vai, 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 na sequência do Pei Pei, 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 na sequência do Pei Balançoa, pé no pé, pé no pé, pé no pé Para trás dela, tudo para trás dela, tudo sai Balançoa, pé no pé, no pé, pé no pé, no pé Para trás dela, tudo sai As menina mexendo a ponta e os maloca-ma do paci As menina mexendo a bunda e os maloca mandam passar Vai, vai, desloca, desloca o ombro 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 Desloca o ombro DJ Patrick R Vai, 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 na sequência do Pei-Pei Vai, 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 na sequência do Pei-Pei Amigo DJ, amigo DJ Esse cara é pra me representar na dancinha Vai, 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 na sequência do Pei-Pei Pei-Pei-Pei-Pei Esse, esse, esse cara é brito Vai, 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 na sequência do Pei-Pei Pei-Pei-Pei-Pei-Pei-Pei Na sequência do Pei-Pei Vai, vai, suam Vai, vai, atra, delas, de toda a tracelada As menina mexendo a bunda e os maloca mandam passem As meninas mexendo na bunda e os maloca mandam passar Vai, vai, desloca, desloca o ombro 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 Desloca o ombro D, D, J, Patrick e R Ei chumala, tá pelo que fala né